Fala você que tá assistindo aqui o Hackt News! Agora eu vou assistir aqui mais um vídeo do Dark Frame, já faz um tempo que eu não gravo aqui um vídeo dele né? E o vídeo que eu peguei dessa vez é o último que ele postou no momento que eu estou gravando o vídeo, que é o Pistola Quente vs Chocolate. Pegou fogo? Então antes de começar já sabe né? Desce aí e clica para se inscrever, manda esse vídeo para os amigos, ativa as notificações E só os inscritos mais fodas, já deixa o like no começo do vídeo. E vamos começar em 3, 2, 1. Olá pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu hoje trago-vos aqui, Pistola Quente vs Chocolate. Mano, quero saber o que foi isso que explodiu. E bom pessoal, hoje vamos aqui usar uma Pistola Quente. E para quem não sabe o que é que é este utensílio, isto é tipo uma Pistola que serve para derreter plástico. Ela tem 50 graus, 200 graus, 300 graus, 400 graus, 500 graus e 600 graus. Foca aí, Brutusão. Muito gostosa essa Pistola. 600 graus, viu? Eu comprei aqui um utensílio que é tipo um laser. Basicamente, quando vocês apontam este laser, ele vai indicar a temperatura a que está o objeto que vocês apontam um laser. Já está na língua. Está. Lá, e vai dar os graus. E para que é que eu vou usar este utensílio, pessoal? Porque nós vamos derreter coisas com a nossa Pistola Quente e depois eu vou ver a que temperatura é que as coisas estão, né? Eu tenho aqui várias coisas para derreter e vamos lá. Coca-Cola, Marshmallows, muitos Marshmallows. Uma brinquedo de plástico, que é Hello Kitty. Olhem. Hello Kitty. Uma salsicha. Oh! E o nosso chocolate. Será que vai derreter? Derreteu? Vai explodir? Isqueiro? Isto vai explodir. De certeza que vai explodir. Ok, pessoal. Já temos aqui a Pistola Quente. Já temos aqui os materiais de hoje. Vejam só a beleza desta Pistola ligada. Reparem só aqui neste ecrã. Eu não sei se vocês me conseguem ouvir. Estou. Estão me ouvindo? Se eu deixar assim que está a 50 graus e se eu for subindo, a temperatura vai aumentar. Mano, é muito quente. Olha aí, pessoal. Olha aí. Caramba. Já queima daqui. Isto não é brincadeira, ao sério. E bom, pessoal. A nossa primeira Pistola vai ser um coca-cola. Eu tenho aqui esta coca-cola cheia e tenho aqui uma coca-cola vazia. E vocês já vão perceber porquê. Ok, eu vou começar aqui com a coca-cola vazia. Esta Pistola tem um efeito muito louco neste plástico. Sério, espera aí. 400 graus. Eu não sei se conseguem ver aqui dentro, mas já está bem quente ali dentro. Dá para ver. 3, 2, 1. Vai. Eu vou só girar a garrafa. Olha só o que é que está a acontecer. Olha só. Já vai deformando a garrafa muito rápido. Já mudou completamente a estrutura da garrafa. Olha isso. Tipo, encolheu mesmo. Olha aí. Isso parece aquelas embalagens de vidro. Não dá assim do que dá para rater a rolha. 3, 2, 1. Vai. Eu não sei o que é que vai acontecer. Isto vai dar bosta. Está abrindo um buraco aqui. Olha só. Caralho. E o maneiro é que não derrete se você colocar perto do fogo, né? Porque perto do fogo ela vai abrindo um buraco. Só apontar o laser aqui. 91 graus. 85, 92. 90 graus. É por aí. Vamos tentar agora abrir um buraco aqui na garrafa. Olha aí. Olha aí. Já está a encolher. Uou. Uou. Caramba. Olha aí. Está aqui mais louco. Acho que essa pistola serve mais para poder moldar o plástico do que para poder realmente derreter e tudo. Não, sério. Este efeito é muito louco. Colocar-se fogo, por exemplo. Brutal. Muito louco. Já está a desfazer tudo. Olha aí. Que maneiro. Eu diria que isto era uma embalagem de Coca-Cola. Vamos tentar subir a temperatura e experimentar 650 graus. Caramba. Derrete logo. Olha lá dentro. Está muito quente ali. Derrete muito rápido, velho. Ah! Está quente! Está a fazer uma espécie de caramelo. Esse caramelo. Pessoal, vejam só. Ai. Está muito quente. Olha aí o fundo. Ai, caralho. Nossa. Será que vai explodir isso? Está enxoro. Ai! Ai! Vai explodir por causa do gás que tem dentro dela. Está quanto de graus? Isto? 47 graus. Ok. Ai, 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 ai. Mano, vai voar conta para todo lado. Ai! Isso vai explodir. Isso vai explodir. Caramba. Como é assim? Isto abriu um buraco. Vamos ver a quanta temperatura está o buraco. Pessoal, olha aí. Vamos tentar tapar o buraco aqui e vamos tentar fazer esta experiência outra vez. Isto aqui é a fita isolante. Portanto, eu acho que vai tapar bem o buraco. Acho que assim tapou, não é, professor? Nossa. Isso vai. Eu vou tentar, bora. Ai, ai. Oh! Oh! Reparem só aqui. Só que agora não tem tanto gás igual a isso, né? Por incrível que pareça, isto não está quente. Oh, está a começar a borbulhar. Repara só como está a borbulhar aqui. Está a ficar quente a Coca-Cola. Pessoal, o que está a acontecer aqui é que eu estou a aquecer a Coca-Cola aqui embaixo e tudo o que é quente sobe. Portanto, a Coca-Cola que eu estou a aquecer está a subir aqui para cima e a Coca-Cola fria que está lá em cima está a descer aqui para baixo. É um ciclo. Bora, bora. Mais produção. 3, 2, 1, vai. Dá, que físico. E está a derreter a fita-Cola. Olha aí a derreter. Oh! Caramba. Está a fumo. Oh, mano. Mano, é muito quente esse rosto. Ei, viste? Muito louco. Muito massa. Esta é a nossa Coca-Cola. Ficou muito louco. Sério. Pessoal, vamos tentar chegar aqui à meta dos 100 mil likes e eu prometo que eu vou tentar aquecer coisas bem loucas aqui com a nossa pistola quente. Sério, se nós chegamos aos 100 mil likes, eu vou aquecer coisas tipo baterias, coisas que explodem. Muita coisa louca. Deixem o vosso gosto se estão a gostar deste vídeo. Próxima vítima. Eu tenho aqui um boneco da Hello Kitty que saiu no Epílio. Nossa, isso aí vai virar um... Portanto, vocês já sabem o que é que vai acontecer, não é? Vai virar um nada. Vamos lá, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá, tá? 650 graus aqui no boneco da Hello Kitty. 3, 2, 1, vai. Olha aí, está a ficar bem vermelho. Uou! Uou! Olha só! Está do roteiro, olha aí! Está abrindo um buraco na Hello Kitty, coitado. Brutão, meu! Falei para reconhecer mais. Vejam só, pessoal. Está cheirando a peixe! Peixe? Brutão! 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 Coitado da Hello Kitty. Nossa, pareceu num ovo mexido. Próxima vítima, pessoal, vai ser aqui um marshmallow e a salsicha. Vamos fazer aqui uma espetada de marshmallows. Já temos dois. Ok, temos aqui três marshmallows. Vamos usar a luva, é melhor, não é? Olha lá, estás, produção? Estás ou não? Estás ou não, produção? Estás ou não, produção? 3, 2, 1, vai! Uou! Olha o açúcar a derreter. Ai, que gostoso! Eu imagino a salsicha a passar por isto. Hum, que bom, que bom! Eu quero comer isso, eu quero comer isso. 61 graus! Não, está muito quente, não é? Deve ficar muito bom. Hum, tudo isso! Pessoal, se tiverem uma pistola quente em casa, façam marshmallows. Deve ficar muito bom, marshmallow assado. Vamos lá então aqui experimentar a salsicha. É só colocar assim, é bem gostoso lá. Opa, entrou bem fácil. 3, 2, 1. Uou! Uou! Sobeu uma bolha! Sobeu aqui uma bolha! Olha aí! Olha aí! Viste? Olha aí! É louco! Parece que a água da salsicha começa a ferver. Hum, está a cheirar muito bem. Este cheiro é mesmo tipo a churrasquinho. Não é mesmo gostoso. Vê de lá quem vai comer esse rosinho. Olha as bolhas subindo. Que da hora. Uou! Olha esta bolha. Vamos ver a temperatura da nossa salsicha. A temperatura está a 70 graus. Pistola quente é a coisa mais saudável. Porque só aquece e está bom. Vamos então comer só arroz. Está bom. Está muito bom. Meu, sabe mesmo a tostada. Está mesmo gostoso. É, alguém está comendo mesmo. Olha que por dentro não deve estar assado. Hum, delícia. Eu vou começar a cozinhar assim. Pessoal, eu tenho aqui uma torre de 5 chocolates. Uma mini torre, porque são só 5 chocolates. Mas o que eu vou fazer é tentar abrir um buraco no meio. E tentar não queimá-lo. Tipo, abrir um buraco sempre a fundo. Vamos ver o que é que acontece. Será que isso vai dar certo? Já está a começar a derreter aqui do lado. Olha aí. Hum, que delícia. Está a começar a borbulhar. Não, se vai pegar fogo. Caramba, o jornal ficou preto. Brutal. Olha aí que gostoso. Eu vou tentar fazer aqui uma mini casinha. Vai juntar as barras. Vejam só, pessoal. Está a começar a derreter tudo. Está a queimar também. Já está a queimar. Olha aí. Nossa. Desmoronou a casa, coitado. Muito bom. A temperatura do chocolate está a quanto? Está a 100 graus. Pessoal, vejam. Eu ia dizer que isto era um prato de gourmet, mas já não é gourmet agora. Foda-se. Vamos para a próxima vítima. Esta é a imagem provável. Nossa, é isso aí que vai explodir. Afasta já, afasta já. Espera aí, espera aí. Isto é o meu escudo. Eu não tenho escudo. Onde é que está a luta? I can't feel my face when I meet you, but I love you. Qual é o problema, Dark? I can't feel my... Mais produção. Estou. 3, 2, 1, vai. Vai explodir, vai explodir. Está muito calor aqui. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Nossa. O que? Nós vemos isso. A pistola está ligada ainda. Queimei as calças. Nossa, mano. Queimei as calças. Estás bem, pê? Queimei as calças. Caramba. Queimei a pê. Queimei a pê. Eu também. Queimei a pê. Por aqui queimei o pê. Mano. Por aqui queimei o pê. Caralho, perigo, hein? Caralho, espelho. Está doido. Pessoal, vamos deixar isso agora. Vejam só o que é que aconteceu. Olha lá, a arma caiu em cima dele. Vamos chegar até aos 100 mil likes neste vídeo. Já sabem, não brinquem com pistola quente. Meu, é muito perigoso. Aqui do lado vocês vão ter dois vídeos que provavelmente ainda não viram. E aqui em cima vocês podem se inscrever. Fiquem bem. Até a próxima. Mano, realmente é muito louco a reação dos objetos com essa pistola quente. Porque é um troço muito quente, velho. É muito quente. Acho que isso daí fica mais quente que aqueles maçaricos. Porque eu acho que o fogo não fica tão quente igual essa pistola que chega a 650 graus. Mas me fala aqui embaixo também se vocês querem mais vídeos do Dark aqui no React News. Se vocês quiserem, já deixa o like neste vídeo para eu saber que vocês estão gostando. E me fala aqui embaixo nos comentários algum outro vídeo dele que vocês querem aqui no canal. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau.